Agora é 27 1,99 Beleza Bem pessoal, é com muita satisfação que eu estou aqui na casa do Sr. Francisco Da Dona Maria São amigos meus que quando eles vêm aqui para o Pontal Sul A gente trouxe eles para cá na época Ajudou muito, né? E são pessoas que dão credibilidade para a nossa campanha Eu tenho vários amigos aqui no Pontal Sul Que convivem com esse sofrimento aqui, com a falta de água Com essa poeira aqui Eu não entendo Eu não entendo a administração que convive com a saúde e com a doença É menos de 2 quilômetros aqui funciona o APA Quando o vento bate aqui o poeirão vai cobrir os doentes lá Então quer dizer, eu acho que falta um pouco de responsabilidade do poder público Para que possa aqui dar qualidade de vida para esse pessoal que mora aqui Eu tenho vários amigos aqui Eu tenho o Zezé Eu tenho a Dona Diva A Ritinha A Lourdes O Tércio O Bebé A Dona Gercina O Abacatão O Natan A Dona Iracema São todos amigos meus que sofrem aqui Nesse Pontal Sul aqui Onde a qualidade de vida deles aqui A única coisa que eles podem colaborar é com o aumento do IPTU Então são depoimentos que nós temos escolhido aí Depoimentos sinceros de pessoas Que já foi beneficiado pelo Rael O Rael não está prometendo O Rael ele está divulgando as obras que ele já fez O benefício que ele contemplou aqui os seus amigos E pode contar comigo, seu Francisco, Dona Maria Eu sei que Deus nos abençoa Eu vou lutar aqui por esse Pontal Sul aqui Porque aqui a gente tem nada, nada Tem 30 famílias aqui que é amigo nosso, que é parceiro nosso Aqui no Pontal Sul Com certeza Alô meus irmãos, aqui é o Rael, amigo fiel Eu sou candidato a vereador com o número 27199 Estou postando aí o meu material Benefício que eu já conquistei Esse é o meu propósito Luta e companheirismo Conto com o seu voto Rael, amigo fiel 27199 Agora é 27199 Agora é 27199 Música Música Música